Em toda a terra pode-se ouvir Um novo som que começa a surgir A adoração de um povo justo e restaurado Um som de avivamento Em toda a terra começa a queimar Um fogo santo que vai incendiar As fortalenas das trevas, tudo que é impuro Queima o fogo do Espírito Quero ouvir este som Quero ser parte deste povo Queima em mim o teu fogo Do avivamento Eu quero ouvir Quero ouvir este som Quero ser parte deste povo Queima em mim o teu fogo Do avivamento Em toda a terra sinto soprar De um vento forte que me faz voar É um sopro do céu Livre e impetuoso Sopra Dentro do Espírito Até no Nordeste vai chover Na terra seca começa a chover Uma chuva fresca que Deus faz descer Abre rios nos desertos Pontes nos vales Chuva de águas vivas Quero voar em tua casa Sopra em mim o teu medo Quero voar em tua Venezuela Quero não estar em Tua suma do avivamento Quero voar em tuas alas Sopra em mim o teu medo Quero não estar em tua SUA do avivamento Em toda terra pode-se ouvir um novo som Novo som que começa a surgir A adoração de um povo justo e restaurado O som de avivamento Aleluia, posso ver, Senhor Na terra seca começa a chover Com a chuva fresca que Deus faz descer Abre rios nos desertos, fontes nos vales Chuva de águas vivas Invadirá as nações como um fogo que ninguém pode parar Em toda terra começa a queimar O fogo santo que vai sentiar As fortalezas das trevas Tudo que é impuro, queimou O fogo do Espírito Em toda terra sinto soprar De um vento forte que me faz voar É o sopro do céu Livre e perdooso Sopra Vento do Espírito Eu quero ouvir Quero ouvir este som Quero ser parte deste fogo Queima em mim o teu fogo Do avivamento Quero voar em mim o teu fogo Quero voar em tuas asas Sopra em mim o teu vento Quero ser parte deste fogo Do avivamento Eu quero ouvir Quero ouvir este som Quero ser parte deste fogo Do avivamento Queima em mim o teu fogo Queima em mim o teu fogo Quero voar em tuas asas Sopra em mim o teu vento Quero dançar em tuas tuas Do avivamento Quero ouvir este som Quero ser parte deste fogo Queima em mim o teu fogo Do avivamento Quero voar em tuas asas Sopra em mim o teu vento Quero voar em tuas asas Quero voar em tuas asas Do avivamento Quero voar em tuas asas Quero voar em tuas asas Quero voar em mim o teu vento Quero dois Quero voar em tuas asas Quero voar em tuas asas Obrigado.